Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente aqui, e não custa relembrar, que o objetivo do nosso programa é responder perguntas Segundo a Doutrina Espírita, perguntas referentes à Doutrina Espírita. Lembramos também que não sabemos tudo, que temos muitas dúvidas, somos estudantes da Doutrina Espírita, Mas lembramos, especialmente quando a Fátima está aqui, a Miranda está aqui conosco, Ela traz aqui um monte de livros que a gente consulta aqui na hora, se for necessário. Mas não sabemos tudo naturalmente. E você pode e deve participar conosco, já que o nosso programa é ao vivo, é interativo, E só existe se você participar conosco, senão ele deixa de existir. Então você pode nos telefonar, o nosso telefone 3386-1400, 3386-1400, e o nosso WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. O DDD21, nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, Na Ilha do Governador. Portanto, você pode participar conosco, e também estamos em todas as redes sociais. Agora, estamos ao vivo pelo Facebook, e você pode participar conosco, aqui diretamente, Fazendo as suas perguntas, fazendo as suas colocações, as suas críticas, as suas sugestões, Ficamos à disposição de vocês para participar. Lembramos que as questões do Facebook, nem sempre conseguimos responder todas, Mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu pessoalmente vou lá, entro no Facebook, E converso com cada um de vocês, pessoalmente. Começamos sempre pelas questões que ficaram da semana passada. E tem uma semana aqui, tem uma pergunta aqui, que o nosso Valdir, lá de Niterói, Já fez algumas outras vezes, e a gente não teve tempo, ou oportunidade, enfim, de responder. Até porque, Valdir, é uma questão muito difícil da gente fazer uma afirmativa sobre ela. Você pergunta qual a razão de existirem trens e navios fantasmas. E você faz uma afirmativa que eles existem. Eu não sei se eles existem, de fato. Algumas pessoas vêm, dizem que vêm, eu não sei se elas vêm. E aí, Valdir, como eu sou um profissional da saúde, psí, E eu sei que a nossa mente é capaz de gerar muitas coisas. O nosso medo é capaz de gerar muitas coisas. Então não dá para afirmar que existe um trem fantasma, ou um navio fantasma. O que existe são aparições mediúnicas para médios, médios videntes, Pessoas que têm essa capacidade de ver, ver espíritos, ou ver perispíritos. Mas não podemos afirmar por que razão, ou qual a razão que eles existem. Não temos como fazer essa afirmativa para você. Tá bom, Valdir? Pedimos desculpa por não ser tão objetivo, talvez, como você quisesse. Mas é o que nós sabemos, é o que nós podemos falar aqui. Tá bom? E a Fátima, vamos começar aqui pela Miranda, Para responder a Vera, lá da Tijuca. Ela diz aqui, a minha, imagino que seja a minha mãe, Que ficou faltando aqui a palavrinha. A minha mãe, com 67 anos, foi diagnosticada com demência. Qual a explicação na visão espírita? Pode existir presença de irmãos menos iluminados, Influenciando nessa demência? Miranda, a Vera, lá da Tijuca. Nós nunca estamos sozinhos, não é? Existe uma nuvem de testemunhas, não é? Boa tarde. Existe uma nuvem de testemunhas nos acompanhando. Agora, no caso de demência, a criatura que está vivenciando isso, Não está vivenciando porque o outro lhe impôs. A mente de cada um tem a ver com a sua vivência, Com a sua bagagem, suas experiências, Suas construções mentais, emocionais, psicológicas, espirituais, materiais. Pode haver espíritos que estão junto a ela durante esse processo. Agora, não podemos categorizar que foram eles que provocaram. E aí, me permitam até afirmar, Miranda, Não foram eles que provocaram. Porque nós temos a... Depois eu pedi até a opinião do Djalma também. Nós temos a... Me permita aqui a palavra. A mania, né? De colocar a culpa nos obsessores. O obsessor tem costas largas, né? Tudo que me acontece são os espíritos que me fizeram. Eu esqueci meu chinelo não sei aonde, o espírito me fez esquecer. Eu esqueci minha chave, foi o espírito que me fez. Foi nada. Foi eu que não fui cuidadoso. E as nossas doenças, sejam elas quais forem, São doenças nossas, adquiridas a partir do momento que não respeitamos as leis naturais. Eu criei uma doença para mim quando eu não respeito a lei divina. Mas como eu crio também muitos inimigos, Obviamente, quando eu vou colher o fruto dessa doença, Tem esses inimigos, Que eu não sei se pode ser chamado até de inimigo, porque ele vem nos alertar, né? Mas esses espíritos, que nós chamamos de obsessores, Aproveitam disso. Mas eles não criam a demência. Demência é uma doença da alma. Da alma que está encarnada naquele corpo. Os outros se aproximam, se aproveitam daquilo, potencializam até aquilo, Mas não criam. Tá bom, Vera? E as nossas doenças são sempre resultado dos nossos atos. Assim como a nossa saúde pode ser e é resultado dos nossos atos bons. Saúde é a doença dos atos ruins. Valdini, e quando a aproximação deles desencadeia determinadas situações assim, É porque nós nos vinculamos a eles antes. Eu costumo brincar, como dizer, nós oferecemos o plugue. Ele chegou e colocou lá a tomadinha dele na nossa parede. Diga aí, Djalma, o que você pode dizer para a Vera? É uma enfermidade espiritual. Com absoluta certeza. E ligada a comprometimento do passado e do presente. Porque também nós colocamos tudo no passado. O autoritarismo nessa vida é exacerbado. A prepotência é exacerbada. Pessoas que utilizam, assim, ter uma mente muito forte E que usa da opressão sobre os outros Pode, na velhice, depois de muitos anos Dessa prática nefanda de autoritarismo, de maldade, crueldade e perversidade Pode chegar a uma demência. Pode terminar a vida. Geralmente isso ocorre muito na velhice. Pode terminar a vida com esquecimento, com essa demência Não tendo conta de nada. Porque é uma mente totalmente desequilibrada. Agora, pode ter comprometimento do passado. Pode ser do passado. Mas também nessa vida nós nos comprometemos. Então é uma questão de comportamento Que afeta a mente humana E ela se desequilibra. E aí o corpo físico não tem condições. O cérebro não tem condições De se manifestar de uma forma clara, de uma forma precisa. O Carlos, Carlos não, é a Vera lá de Juca Enquanto eu já estava falando aqui Me lembrei daquela parábola dos talentos Tira-se de quem não tem e dá a quem tem Quando eu recebo um talento e o enterro E não o faço produzir, não o faço multiplicar Eu vou perder aquele talento E se eu fiz isso com a minha saúde Eu vou perder a minha saúde Se eu fiz isso com a minha vista Com o meu braço Eu vou perder Lembra aquela fala de Jesus? É melhor que você entre na vida sem um braço Ou sem um olho Do que isso sem motivo de escândalo É por aí, Vera Não é que seja o caso dela Da pessoa que ela refere-se Mas imagina alguém que se comprasse na maledicência Sim, é claro Na calúnia Usando o potencial mental para denegrir Para agredir, ferir, maltratar Está usando mal esse talento Vai chegar uma hora que vai ficar sem ele O Djalma responde aqui O Carlos lá de Vista Alegre Sobre determinada etnia Que se considera povo escolhido E a gente pergunta E os outros povos? Não são escolhidos? Essa mesma etnia no século passado Foi vítima de um segmento político E aí não vem nem o caso aqui De falarmos de política Tá, Carlos? Não é o caso Mas vamos falar de povo escolhido E não escolhido Existe um povo preferido de Deus? Eu acredito que existe um povo mais necessitado Isso aqui é verdade Foi o que aconteceu com os judeus Jesus não se materializou à toa na Palestina Era um povo super necessitado E que já vinha sendo acompanhado Por profetas maravilhosos Moisés, Elias, Eliseu, Abacuque Naum, Jeremias, Isaías Assim uma preia de iluminados que esteve lá E depois deu o seguinte Agora vou mandar o maior E mandou Jesus E não deu jeito Essa que é a verdade Não deu Quer dizer, ajudou muito Com certeza Não estou aqui Houve muita coisa E também dali se espaziu para o mundo Espaziu para o mundo Os judeus Quando se fala muito assim No aprisionamento deles Pelos babilônios Pelos assírios Pelos persas E finalmente pelos romanos Foi bom porque eles trouxeram A doutrina do Cristo Para essas A doutrina do Deus único Deus único, entendeu? O monoteísmo E depois o cristianismo Então há uma finalidade Precípio em todas essas coisas Agora não há um povo totalmente escolhido Deus não iria usar a discriminação Pelo contrário Cada povo tem a sua especialidade É só ver os árabes no deserto Tem petróleo que não acaba mais Mas não dá arroz, não dá feijão, não dá nada Mas dá outra coisa Outro, houve um país Que eu não me lembro Passou muito tempo Estava vendendo terra A terra era uma espécie Não tinha, tinha um minério Minério que produzia Negócio atômico Tinha urânio, entendeu? Eles não tinham nada Só tinham terra Depois então Eles compraram Nos Estados Unidos Compraram uma parte Formaram a cidade Saíram A ilha Acabou a ilha Os Estados Unidos Levou toda aquela ilha Transportou Para aproveitar o minério Então Deus naquele local Que não tinha nada Nada cercado Deu aquele minério Então todos os povos recebem Os seus recursos Tem que aproveitar os talentos As pessoas têm que aproveitar Nós temos o nosso Nordeste Que as pessoas reclamam Mas hoje já está provado Que as melhores frutas Que são exportadas do Brasil É do Nordeste Entendeu? Elas não têm Essas fissuras Que tem aqui no Rio No Estado do Rio As laranjas daqui São todas manchadas A de lá não As mangas que saem do Nordeste Para o exterior Exportadas São limpinhas Azuladas Porque aquela terra arenosa Produz um produto De maior qualidade Então Deus E fora o lençol freático Que existe lá no Nordeste Que é só furar Furou 10 metros Sem contar água Não tem água na frente Mas tem no fundo Então Deus não Não desqualifica nada Em se tratando de escolha Jesus O que ele nos diz é Muitos os chamados Poucos os escolhidos Porque essa é uma tarefa Individual e intransferível Somos nós que nos escolhemos Não é Jesus ou Deus Que nos escolhe para qualquer coisa Agora quando nós aceitamos o convite Buscamos cuidar da nossa rebeldia E vamos nos educando Nós estamos nos escolhendo Para ser um com Cristo Carlos Eu vou lembrar Enquanto as pessoas vão falar Aqui a gente vai lembrando As coisas vão vir na nossa cabeça Lembrei de um trecho Da carta de Paulo Aos hebreus Se não me engano Deus não faz acepção de pessoas Então para ele Todos somos filhos Todos temos as mesmas oportunidades Todos teremos que crescer Então todos somos iguais Perante Deus Todos somos iguais Não perante a nossa lei Mas perante Deus Sim Todos somos iguais O Miranda responde agora O Gesselano Lá de Nilópolis Isso aqui é É nosso amigo Lá de trás Você faz uma pergunta aqui Gesselano Que Qual Segundo os espíritos Qual o planeta Mais evoluído E o menos evoluído Da nossa galáxia Da Via Láctea Tanto no ângulo espiritual Quanto no material Olha Estaremos capacitados A responder Quando conhecermos a galáxia Não é? E o restante da pergunta dele A respeito do buraco negro Os astrônomos Os físicos Estão pesquisando Sim Ainda não tem Não tem uma resposta Hoje Gesselano Só para você ter uma ideia A Via Láctea Tem mais ou menos Sei lá Acho que é 100 bilhões De sóis De sóis 100 bilhões de estrelas Na galáxia Via Láctea É Cada sol desse Vamos dizer que leva 10 planetas Imagine 100 bilhões Multiplicado por 10 Dá um trilhão Sei lá Então sei lá Um bilhão Como nós vamos saber Quem é o mais evoluído Menos evoluído Nós não temos Nenhuma informação A respeito disso A gente tem alguma informação No sistema solar Porque os amigos espirituais Nos trouxeram as informações Mas a nossa ciência Não tem nenhuma condição De fazer qualquer afirmativa A esse respeito Tá bom Gesselano? Dentro do nosso sistema Os espíritos dizem Que seria Júpiter Não é? O planeta mais adiantado Agora nosso desafio maior No momento É o autoconhecimento Então esse planeta Miranda Tá muito ainda necessitado O mais atrasado Seria Plutão É Então Gesselano A gente tem que Nós espíritos Precisamos muito Nos concentrar Em nós mesmos Não no sentido egoístico Da palavra Mas nos concentrar Nesse autoconhecimento Que a Miranda disse Nós vamos Pensar na Terra Nós precisamos Transformar esse planeta A partir de nós Obviamente Então E fora daqui Especialmente fora do sistema solar Nós temos Informação muito pouca Para passar para você Tá bom? Um grande abraço para você De Jalma Rogéria Tavares Lá da Tijuca Gostaria de saber De vocês Se o que está acontecendo No Brasil No momento Pode ser uma limpeza De todas as sujeiras À vista Para que Aqui se torne O Brasil De verdadeiramente Coração do mundo Pátria do Evangelho O que está acontecendo É uma limpeza Para que o Brasil Se torne A parte do Evangelho Pergunta Rogéria Não Rogéria O que está acontecendo No Brasil O que está acontecendo No mundo inteiro É evolução Estamos evoluindo Quando vários livros Foram escritos A respeito Da Transição planetária Alguns livros Até Transição planetária Da Terra E eu fiz um livro Paralelo O meu É Transição planetária Do homem Eu coloquei Fiz questão Do homem Porque somos nós Nós que estamos fazendo Essa transição A Terra em si É neutra O mar é neutro Os navios Foram os homens Que colocaram lá Os submarinos também Do ar colocamos Helicópteros Colocamos aviões Na Terra Construímos edifícios Então nós estamos Co-criando Dioturnamente Com Deus Deus é o Criador E nós somos Co-criadores Eu costumo dizer o seguinte Deus não faz a cadeira Ele faz a árvore Você vai lá Corta a árvore Faz tábuas E das tábuas Você faz a cadeira Então Deus é importante Para nós Mas nós somos Importantes Para Deus Não podemos assim Menosprezar Essa importância Do homem Para Deus Porque há uma ligação Magnética Eletromagnética Incrível Tanto é que A definição correta Da eternidade É o seguinte É a união Indescritiva Da mente humana Com a mente divina Quando conseguirmos isso Estaremos eternos Enquanto não conseguirmos Vamos co-criar Com Deus E no Brasil Os brasileiros Estão co-criando Aos trancos e barrancos Com certeza As apalpadelas As escuras Mas está saindo Às vezes de coisas ruins Saem coisas boas Eu coloquei A nossa aqui Da Miriam No meu face Eu coloquei aquela Quadros cacto Cheio de flores Dos espinhos Nascem flores Então precisamos Ter essa ideia Ter essa coragem De analisar isso Então não podemos Não adianta Colocando defeito Brasileiro Colocando defeito Africano Está todo mundo Caminhando com Muita dificuldade Todos os dias Aparecem declarações De líderes De países Assim considerados De primeiro mundo Como é o caso Estados Unidos E o pessoal Também está apavorado Porque a gente Só ouve Coisas dramáticas Não é só o Brasil Que está passando por isso Então vamos continuar Trabalhando E aguardando Vamos aguardar Coisas boas Estão acontecendo Todos os dias De quem Miranda Como Djalma falou Todo o planeta Terra Está passando Por sua revolução O Brasil Fica evidente Para nós Porque nós somos Parte da sociedade Que compõe O povo brasileiro Agora o Brasil Não será Coração do mundo Pátria do evangelho O Brasil já é Porque não foi Determinação do brasileiro Isso O Brasil Tem as suas redes Nas mãos do Cristo Então quando nós vamos Ler o livro Do Humberto de Campos Através do Chico Brasil, coração do mundo Pátria do evangelho Nós vamos observar Que o Brasil É um país Ele tem Uma extensão Territorial De um continente E naquele trabalho Das entradas De bandeiras Foi-se feito O necessário Para que ele Tomasse a forma De coração Então não é Qualquer país Que tem Este determinado Formato Agora a nível De solidariedade A nível Do bem Prevalecer no futuro Vai ser em toda a terra Ao povo brasileiro Cabe a responsabilidade De tomar atenção Com as suas leis E cumpri-las Entendeu Mas quanto a ser Coração do mundo Pátria do evangelho Não foi o homem Nem o brasileiro Que escolheu Foi Jesus E ele não será Ele já é É com toda a certeza E sendo Jesus O governador Do planeta Com toda a certeza Ele sabe E lembrando bem Que isso não é Em detrimento Dos outros povos Nem das outras nações Porque com a evolução Do homem Que está na terra Todo o planeta Chegará ao mesmo nível De paz E de harmonia A respeito disso Acho que vale a pena Até me permitir Também fazer um comentário Rogério Às vezes a gente imagina E eu vejo muita gente Com essa ideia O Brasil é o coração do mundo Pátria do evangelho Então tudo de bom Vai acontecer aqui Não vamos ter guerra Não vamos ter violência Não vamos ter Vamos ter tudo de bom Vamos ter a hegemonia Sobre outros países Não A missão do Brasil Não é ser hegemônico Em relação a outros países É produzir alimento Para ajudar as pessoas Produzir cultura Produzir cultura evangélica Para distribuir Mas lembrando Rogério e ouvintes Todas as missões São muito difíceis Jesus não prometeu Nenhuma facilidade Para os seus missionários É só a gente lembrar O que aconteceu com Paulo Com Pedro Com todos os seus apóstolos Com todos os seus profetas Todos eles eram missionários O que aconteceu? Todos foram presos Castigados Punidos Cortados Decapitados Missão Não é sinônimo De facilidade De simplicidade Missão é sinônimo De muito trabalho Lembrando aqui Uma palestra Que eu vi recentemente Do Haroldo Haroldo Dutta Falando sobre isso E ele diz O doutor Bezerra Foi um grande missionário Do Brasil Mas enterrou Nove filhos Imagina Enterrar nove filhos O que é isso Para o coração De um pai Que missão dura É essa? Ele era médico Pois é Médico Médico E não foi filhos Recém-nascidos Não Filhos já com vinte E vinte e tantos anos Lembro aqui Uma passagem Que está no livro Os santos que abalaram a terra Da Teresa d'Ávila Quando ela estava Passeando Passeando não Viajando pela Espanha Para fundar aqueles conventos E ela cai num rio E tem um esforço danado Para sair Ela quase que se afoga Depois de muito sacrifício Ela consegue sair do rio E ela ouve a voz de Jesus É assim, Teresa Que eu trato os meus E ela diz Senhor, não me admira Que tem tão poucos Porque Tratando desse jeito Você vai ter muitos poucos seguidores Mas foi isso Que Jesus nos prometeu Então quando pensamos no Brasil Coração do mundo Parte do evangelho Não vamos ter hegemonia Bélica Enfim Sobre os outros, não Vamos perder aquela ideia Do judeu Que esperava o Messias Um general Que viria num tanque de guerra Para expulsar todo mundo de lá Essa não é A missão de Jesus A missão aqui Rogério E ouvinte É de paz Eu nem sempre pergunto Rapidinho O seguinte E também não teremos Nunca o automatismo A gratuidade E o milagre Tudo será Através do esforço Do trabalho Porque ele está dando uma ideia Talvez até inadvertidamente De que pode ser tudo feito Automanização Na realidade Isso não acontece Sem contar aquela ideia Depreciativa Do orgulho de raça Sim O brasileiro não foi criado A parte nem a especial Nós brasileiros Somos velhos europeus Cansados de belicosidade Então Quando nós vamos ler ainda O Brasil Coração do mundo Pátrio do evangelho A notícia que nós temos É que Jesus Pede ao seu mensageiro Que vá às regiões Mais tenebrosas E busque os governos Violentos Corrúpidos Aquelas criaturas Que personificaram Muitos equívocos E que estejam Em condições E aceitando A proposta De uma nova chance Então o perfil Do povo brasileiro É o perfil De um povo solidário Mas não é porque Ele já tem isso pronto É porque ele já sofreu muito Já fez sofrer tremendamente E agora está tendo Uma nova oportunidade É os trabalhadores Da última hora São os trabalhadores Da última hora Ok Nós estamos fechando Aqui o primeiro bloco Nós voltaremos Em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Compareça ao evento beneficente Amor em dose dupla Com André Trigueiro Meus amigos Eu convido vocês A estarem na Cidade das Artes Na Barra da Tijuca Num evento em benefício Da Casa de Francisco Acolhimento E Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro Às duas da tarde A renda será revertida Para o pagamento Do décimo terceiro Dos funcionários Da instituição O local É na Cidade das Artes Avenida das Américas Cinco mil e trezentos Barra da Tijuca Fácil chegada De ônibus Metrô e BRT Estacionamento no local O valor do ingresso É de cinquenta e cinco reais Locais de venda Pelo site Se for antecipado Casadefrancisco.com.br No dia do evento Na Cidade das Artes Apenas no dia Vinte e sete de outubro Na Livraria da Travessa Rua sete de setembro Cinquenta e quatro Centro Pagamento só em dinheiro Na Livraria Espírita Joana de Ângeles Pagamento só em dinheiro Na Casa de Francisco Terças e quartas-feiras Das sete às oito da noite Telefone Três dois zero nove Dezoito onze Você não pode perder Nos dias cinco Doze e dezenove De outubro Às sextas-feiras Sete e meia da noite A peça Paulo e Estêvão Ou musical De Chico Xavier Pelo espírito De Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção O elenco É de primeira linha Com Aline Francis Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça E Marcelo Daimon Nas três primeiras Sextas-feiras De outubro Cinco Doze e dezenove Às sete e meia Da noite No Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim Quatrocentos e cinquenta e um Tijuca Tênis Clube O ingresso É sessenta reais A inteira E meia entrada É trinta reais Informações Pelos telefones Três zero oito Oito meia cinco Nove Ou nove nove Cinco três um Cinco oito Cinco três Reserve na sua agenda O dia onze de novembro Vem aí o segundo Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro Em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Cantores, corais, músicos Entre outros artistas Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário Entre outros Vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanados Almoço e várias delícias gastronômicas Dia onze de novembro Prepare-se e divulgue Se a sua casa espírita deseja colocar barracas Entre em contato pelos telefones A Baixada Fluminense é um lugar de gente trabalhadora que faz muito pelo Rio de Janeiro A Baixada contribui muito para o Estado do Rio de Janeiro Mas em troca recebe muito pouco No Senado vou apresentar projetos para cada município E para a Baixada como um todo Um deles será a criação de uma zona franca na Baixada Fluminense Vote César Maia 255 O senador que o Estado do Rio precisa Vote PR22 Você mulher, mãe, chefe de família Terá prioridade no meu mandato Vote Pedro Brazão Deputado Estadual 22101 Doutora Zé Fabral Indica McFly Vamos de volta para o futuro Deputado Estadual 22.000 Os clubes de baixo estão acabando Não vamos permitir Vote César Daflon 22551 Juntos pelo fim do IPVA Deputado Estadual Silvio Almeida 22101 Quer escutar as propostas de Eduardo Paes para a Segurança Pública? Eduardo tem Eu vou trabalhar intensamente para mudar o quadro de violência em nosso Estado Nós vamos aumentar o efetivo de policiais que fazem o patrulhamento nas ruas Para reduzir o número de roubos e homicídios Nós vamos também trabalhar com inteligência e planejamento Para acabar com esses tiroteios que vitimizam cidadãos e policiais A Baixada vai ser uma área prioritária dessa nova estratégia Que ficará sob meu comando direto Você pode me cobrar Eduardo Paes Governador 25 Propaganda Eleitoral Gratuita MDB Meu compromisso é com a defesa de um Rio de Janeiro Sem a intolerância de Crivella Vote Atila Nunes Estadual 15015 Estadual 15015 Como deputado estadual trabalhei muito na recuperação fiscal do Estado Trouxe a emenda para construir o Hospital do Olho em Duque de Caxias Por isso peço seu voto para dar continuidade ao nosso trabalho Rosenberg Reis 15016 Agora é a dar de presidente o candidato do Lula e do povo brasileiro Nós já provamos que é possível e nossas propostas vão fazer a roda da economia girar de novo A Dade é meu emprego de novo Investir pesado na geração de empregos e retomar as obras paradas Para fazer a economia girar A Dade é salário mínimo forte É o aumento real do salário e do poder de compra Para fazer a economia girar Vote 13 Vamos trazer o Brasil de Lula de volta Por 16 anos eu e Eduardo trabalhamos no Senado Federal Eduardo me ajudou na lei do Taxi.rio Que está fazendo uma revolução para os taxistas Ele também nos ajudou na lei do cimento social Na lei do mototáxi Enfim, nós fizemos um bom trabalho no Senado Federal E time que está vencendo a gente não muda Eduardo é Crivella, Crivella é Eduardo Para senador são duas vagas Vote 100 Vote Eduardo Lopes Muito obrigado CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 31 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos ouvintes Os nossos participantes hoje A Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Não pode esquecer aqui o Vasconcelos E o nosso amigo Djalma Santos Participando conosco aqui do Respondendo aos Ouvintes Lembrando aos amigos do Facebook Que depois eu entro lá E respondo a cada um deles Mas, mandando um abraço aqui Pelo menos para alguns deles Que a gente não pode citar todos Mas alguns deles aqui A Isolina Povil Jorge Luiz do Carmo Obrigado Jorge Luiz O Bill Fabiano Cordeiro Marianela, lá de Buenos Aires Obrigado Marianela Um abraço para você Geni Elias, também participando A Cianela, já falamos dela Ana Madalena Rodrigues de Araújo O nome de rainha aqui, Ana Madalena A gente brinca aqui com a Maria de Fátima Mas o seu aqui também É um nome bem pomposo A Cláudia Ryan, participando também conosco Neide Guimarães Obrigado Neide pela audiência Luiz Oliveira Cristiane Veiga Fez aniversário por esses dias, né Cristiane? Um abraço para você Cláudia, nós já falamos dela Isabel Mirandela Essa é minha amiga Amiga de muita gente aqui Do nosso Facebook Mas quem aqui? Ângela Maria Um grande abraço Para o senhor Djalma Obrigado Ângela Maria Obrigado O Bill Fabiano Ela é do Bezerra de Menezes e Cascadura Cascadura O pessoal assiste O pessoal de Glade e Cascadura Da Bezerra de Menezes Um abraço para vocês Rita Aparecida Seabra Falamos aqui Marianela falamos Luísa Mendes Também participando conosco Rita Pimenta Sempre conosco aqui Obrigado Luciana Rodrigues Luiz Oliveira Júnior Germano Senhor Djalma Santos O cara que mudou Minha vida Muito obrigado Através da doutrina espírita Muito obrigado Sou eternamente Muito grato Um grande abraço Meu amigo Júnior Germano Francis Alex Também participando Conosco Sandra Bárbara Débora Araújo O meu pai Era alcoólatra Seria possível Opa Sumiu aqui Cadê a Volta Voltar aqui Perdi aqui Correu aqui A mensagem O Facebook Mexeu aqui Me tirou Da mensagem Que eu estava lendo Essa aqui O meu pai Era alcoólatra Seria possível O mesmo Depois de desencarnar Vir a me Obsedar A diferença Entre os Espíritos Obsessores E Inferiores Débora Espíritos Inferiores Espíritos Obsessores São sempre Espíritos Imperfeitos Não vamos botar Essa coisa de superior Ou inferior Aqui Mas espíritos Imperfeitos É possível Que um pai Obsidie Uma filha É possível sim Até sem querer Ele pode Aproximação Aproximação Na maioria das vezes É sem querer Mas admitamos Só admitir Por favor Não vou fazer afirmativa Mas já que seu pai Era alcoólatra E se você Gostar de bebida Hoje Você é Um atrativo Para ele Vai ser obsessora Dele também Vai ser obsessora Um vai ficar Obsidiando o outro Uma parceria Uma parceria Porque um vai ficar Bebendo Para alimentar O vício Do outro Então esse É possível sim Quando a gente Vê uma mãe Obsidir um filho Sim A mãe Apegada Demais Ela pode Obsidiar Um filho Então tudo Tudo isso É possível Tá bom Débora Um grande abraço Para você É bom que ela ore Também Bastante Para ele Para que ele Possa se desvencilhar É do vício Que há possibilidade Do outro lado da vida De ele continuar Continuar o colo Exatamente A Denise Quarty Quarty participando aqui também Edna Nascimento Celi Rosário Leonora Braga Grande abraço Leonora Áurea Otje Bonjour Bonjour Para você também Áurea Imagina que você ia falando Da França Grande abraço Para você Sinclair Júnior Sierra Noela Depois eu respondo Cirlei Santos Vânia Martins Silvana Rosendo Vilma Santos Cíntia Carut Lá de Ribeirão Preto Né Cíntia Ribeirão Preto Ou São José do Rio Preto É interior de São Paulo Eu sei que é interior de São Paulo Participando conosco Jaqueline Tavares também Márcia Zanon Cíntia Carut Ribeirão Preto Ribeirão Preto São Paulo Ela está aqui Numa outra Mensagem dela aqui E muita gente Participando conosco Depois eu entro lá Como disse E respondo a cada um de vocês Pessoalmente Vamos voltar aqui A conversar com os nossos ouvintes E ainda questões Que ficaram na semana passada Vamos dar uma acelerada Aqui para a gente responder Todo mundo Uma pessoa aqui Que não deixou nome Nem bairro Uma anônima Aqui Fátima Segundo a doutrina espírita Qual a causa da transexualidade? Ela pergunta Seria uma expiação? A causa da transexualidade E quaisquer outras limitações E dificuldades que enfrentamos É por conta do mau uso Do nosso livre-arbítrio A nossa rebeldia Mas quaisquer que sejam Essas situações Que devem ser respeitadas A doutrina espírita Sempre que trata E faz claridade Sobre qualquer tema É pautado no respeito Porque todos nós Estamos partindo De jornadas lá de trás Onde arbitramos muito mal Serviciamos muitos espíritos Desrespeitamos E nós vamos encontrar Nos livros Vida e Sexo De Emmanuel No livro Loucura e Obsessão Pela Mediunidade De Valdo Pereira Franco Informações que atendem A uma reflexão Sobre esse tema Tá bom minha amiga Ou meu amigo Não sei Um grande abraço Para você A Márcia de Olaria Pergunta aqui Djalma Vocês acham Que um espírita Está capacitado Capacitado Por Jesus Para tirar Uma magia do mal? Pergunta da Márcia Não há essa capacitação Por parte de Jesus Ou por parte de qualquer Espírito Superior Todas as nossas potencialidades Já se encontram conosco É o comportamento Os espíritos inferiores Eles obedecem A elevação moral Da pessoa Que está lidando com eles Trabalhei durante 13, 14 anos Com desobsessão Alguns orientadores De mesa mediúnica São maltratados Por espíritos inferiores Eles atacam Faram alto grito Mas quando eles encontram Um orientador Com a postura evangélica Que realmente Pensa neles no bem Inclusive deseja o bem Para eles Eles moderam o temperamento Eles conseguem baixar a voz É interessante isso Então essas potencialidades São internas E Jesus especificou isso No seu evangelho O reino de Deus Está dentro de vocês Então nós já possuímos isso Agora há necessidade Do murinamento E você continuar trabalhando Continuar estudando Continuar exercitando Essa prática do bem Para que você crie Uma estrutura em torno de você Que possa realmente Dominar esses companheiros Não dominar no sentido Da subjugação autoritária Ou perpotente Mas através da sua posição moral Como diz o Paulo Aquele que matava Não mate mais Quem roubava Não roube mais Quem brigava Mas antes proceda De tal forma Diz o Paulo Que até os seus inimigos Vão se envergonhar Quando estiver diante de você Perfeito Então é a postura moral Que inibe esses companheiros Do mal Que se aproximam de nós Ô Márcia Lembrando aqui Uma fala de Jesus Vós sois a luz do mundo Vós sois o sal da terra Mas faça brilhar a sua luz Então Jesus não vai me capacitar A fazer uma coisa ou outra Ele vai me dar meios Para que eu trabalhe E eu me capacite Eu me purifique Jesus Segundo a doutrina espírita Não salva ninguém O cada um Tem que salvar a si mesmo Ele vem nos mostrar como Você precisa trabalhar Precisa amar Precisa servir A mesma coisa da capacitação Tá bom Márcia? Jesus diz assim Aprendei comigo Que sobrando E humilde de coração Então aqueles Que desenvolvem Essa brandura E essa humildade Eles vão conquistando O moral E essa ascendência moral Ela vai neutralizar As vibrações Daquele que está Numa situação Muito complicada Mas nos lembramos De Francisco de Assis Diante de Saladino Quando ele foi visitar O Saladino E Saladino teria dito Se houvessem dois homens Amando igual a você Não haveria guerra na terra Quer dizer Cada um fazendo a sua parte Se todos os cristãos Fossem como você Com certeza Não teria guerra Se fosse como Francisco Saladino só não aceitou Ser o outro homem Pois é Naquela hora Fátima aproveita E responde aqui Uma outra anônima Que é Gostaria de um esclarecimento Segundo a doutrina espírita Planejamos a nossa encarnação E daqueles espíritos Que iremos receber Como filhos Na nossa vida E o que o espiritismo Fala sobre filhos De primos De primeiro grau Diante da sociedade São considerados Pecadores Mas olhando O olho da doutrina espírita Se esse espírito Teve um planejamento Para sua vinda Na terra Por que sua chegada É motivo de dor De sofrimento E tem que recebê-lo O que que acontece Com essas Com essas situações Respondendo aqui A nossa anônima Vamos entender Um planejamento Reencarnatório Espíritos superiores Eles não vão planejar Fracasso na vida De ninguém Espíritos superiores Quando vão trabalhar O planejamento Reencarnatório Auxiliando Na evolução Na evolução De qualquer espírito Eles traçam Almejando o melhor Dentro da possibilidade Da probabilidade De êxito Mas eles sabem Das nossas Das nossas vulnerabilidades Das nossas Más inclinações Então existe Uma proposta A nível De conquista Não é Mas dentro Dessa proposta Nesse planejamento Existem caminhos Que são do nosso Livre-arbítrio Então eu tenho Uma jornada Para fazer De um polo Ao outro Do momento Que eu vou reencarnar Ao que está previsto Para o meu último dia Do corpo físico Então o ideal É um planejamento O planejamento Reencarnatório Traça o ideal Dentro da probabilidade De acerto Mas os espíritos Conhecem as más inclinações E as tendências E sabem que usando O nosso livre-arbítrio Nós podemos pegar atalhos E nesses atalhos Nós causamos dor E sofremos também Não é Então quando você Vincula depois No planejamento Alguém foi Alguém no planejamento Reencarnatório Veio para abusar Da própria sobrinha Não é Ou do próprio primo Ou da prima Ou do irmão Ou do pai com a filha Nenhum espírito superior Elabora um planejamento Reencarnatório Para que alguém Seja estuprado Ou para matar alguém Para ser morto Não existe isso Não existe Não vai elaborar Um planejamento Reencarnatório Onde o pai Vai cometer incesto Vai elaborar Um planejamento Reencarnatório Como a conquista Final de equilíbrio E de ascensão Diante daquilo Que estava Quando mergulhou No corpo físico Mas existem Os percalços Os atalhos E o nosso Livre-arbítrio É respeitado Agora Quando acontece Coisa semelhante A que você narra E uma criança É concebida O amor Tem que prevalecer O corpo Daquele que abusou E do que foi abusado Lhe pertence Mas o corpo Do espírito Que vai reencarnar Na condição de filho Daquela situação De dor maior Também pertence a ele É um instrumento Reencarnatório Em nada Se justifica O aborto Nós sabemos Que o livro Dos espíritos Coloca Que no caso De risco Da mãe E a coisa está Muito clara Que não tem outra saída Mas ainda aí O ideal É fazer oração Para que a inspiração Venha E o melhor aconteça Que não sejamos Nós a determinar Perfeito Grande abraço A nossa amiga O amigo Anônimo Que fez aí A questão Então vou começando Aqui conversar Com os nossos amigos De hoje Vamos conversar Aqui com o nosso amigo Almir Lá de Sepitiba Almir você faz Uma questão E você já Nos impossibilita De responder Me permita Aqui uma brincadeira Com você Por favor comentar As aparições Atribuídas a Maria Segundo o catolicismo Segundo o catolicismo Nós não podemos Fazer Essa Comentário Porque não somos católicos O que nós podemos dizer Em termos de aparição É Espíritos Podem aparecer Podem Podem se mostrar Podem Podem se materializar Podem Fizeram isso Não sei A autenticidade Daquelas aparições Nós não podemos Categorizar Não podemos categorizar Eu não posso afirmar Que houve Porque Isso é mediunidade Algumas pessoas Vêm Outras não Os espíritos A gente por exemplo Pega lá no Velho Testamento Deus falando com Moisés Para os espíritas Não foi Deus Falando com Moisés Foram emissários De Deus Falando com Moisés Nada impede Ou nada impediria Também Que emissárias Ou emissários De Maria Fizessem esse tipo De aparição Mas de novo É só uma percepção Aqui da doutrina espírita Eu estou lembrando De Jesus A caminho de Emmaus Sim Quando ele Aparece Aqueles companheiros Em viagem Então a doutrina Nos prova Que isso é possível Sim Agora categorizar Que o espiritual B Que fez O móvel Daquela aparição Nós não podemos Mas também Ainda consideramos Que espíritos superiores Não se apresentam Em situação Conde o objetivo Não seja o amor E o bem Perfeito É o próprio evangelho Jesus aparece No monte de Tabor Ao lado de Moisés Ao lado de Elias Sim Ao lado de Elias Moisés e Elias Aliás A matéria Existem vários fenômenos Mediúnicos A transfiguração É um fenômeno A materialização É outro fenômeno A voz direta É outro fenômeno Quer dizer Vários fenômenos De modalidade Mediúnicos É perfeito O nosso amigo Aqui de Final 7745 Telefone Nosso amigo Ou nossa amiga Também que a foto Não estou conseguindo Identificar pela foto Ele pergunta aqui Se o zap Está desativado Não O nosso não está Nós estamos recebendo Aqui a sua mensagem Só que você Ninguém me responde Estou respondendo Só que você Não colocou seu nome Eu não sei Quem é Então final 7745 Estamos aqui sim Recebendo a sua mensagem Se você quiser fazer Alguma questão Alguma pergunta A respeito da doutrina espírita Por favor Fique à vontade O telefone Ou 3386 1400 Com a cheilinha Ou pelo 98486 7633 Onde você mandou Essa mensagem aqui Tá bom Um grande abraço Para você Mas quem aqui É a Rosângela Lá do Rio Comprido Participando conosco Aqui Obrigado Rosângela Queridos companheiros Ser espírita É ser comprometido Com Jesus e Kardec Mas se eu não praticar Os preceitos cristãos Espíritas Serei só mais um A falar E não a fazer Tento não ser assim Mas Ela bota um monte De pontinhos aqui Um monte de interrogação Ela acaba ficando triste Miranda O que você pode dizer Para a Rosângela Para ela não ficar triste Eu posso dizer para ela Que nessa tristeza Não mergulho em depressão Porque eu também Sou uma cérebro infiel Ainda Nós lutamos Todo dia Por isso que Jesus fala assim A cada dia Baixa o seu mal Então todos os dias Nós refletimos Identificamos N situações Que nós já poderíamos Estar mais esforçados Mas não podemos desanimar No livro dos espíritos Nós vamos encontrar Santo Agostinho Nos convidando a essa reflexão E nos dando Injeção de ânimo Para que não desanimemos No Evangelho de Jesus Ele afirma Uma das primeiras Aparições de ânimo público Quando ele diz Vós sois o sal da terra Sim Se esse sal for insípido Sem gosto Para que que serve Não serve para nada Quer dizer Então é o seguinte Se você tem todos esses recursos E não usa esses recursos Para identificar com as pessoas Aí fica difícil E o Paulo O bem que eu quero Ainda não faço Mas o mal que eu não quero Ainda faço Até que chegou o momento Que ele disse Já não sou eu Quem vive É o Cristo Que vive em mim É exatamente Então Rosângela Vai com calma Tenha paciência Não desiste de você Não desiste de você mesmo Ame-se bastante Porque Paulo Escrevendo Romanos Diz aqui Que a Miranda lembrou O bem que eu quero Ainda não estou conseguindo fazer E o mal que eu não queria Que eu não quero Mas esse ainda está em mim E Pedro sabe Quanto sofreu com o Paulo Naquela época Não é o mal que está em mim É o pecado que vive em mim Esse vive em mim Está entranhado ali Um abraço também Para Elisângela Lá de Nilópolis Grande abraço para você Elisângela O nosso amigo Lá de Niterói Ele fala da situação Política do Brasil Amigo Vamos orar E confiar E aguardar O governador do planeta Terra É Jesus Falamos isso aqui no início E o governador do Brasil É Ismael Um espírito escolhido por Jesus Então Tenhamos confiança Tenhamos fé Oremos Façamos a nossa parte Da melhor maneira possível Mas É só isso que nos cabe Fazer a nossa parte E orar Sem criticar Sem julgar Sem atirar Aquela primeira pedra Né amigo Porque Pelo menos eu Não posso atirar A primeira pedra Com toda a certeza Então Imagino que você também Não possa Imagino Então a gente tem que ter Esse cuidado Mas não vamos nos preocupar tanto Porque é preciso Que a gente confie Que a gente ore Tá bom Tá bom Falou sobre isso também Basta o dia de hoje Valdenir Se ele já tem discernimento Para fazer essa avaliação Desse momento crítico E caótico até Não é Ele já tem condições de analisar E fazer uma escolha consciente E sabendo que escolha consciente Não passa pela indução Querer induzir aos outros E conduzir aos outros Aos seus objetivos Então procura meditar Analisa o que está em pauta Não é E pede inspiração Para escolher o melhor Sem dizer ao outro O que ele tem que fazer E na hora de cumprir a lei Que começa desde Travessar o sinal fechado Procura ser ajustado No cumprimento das leis Porque aí a corrupção Não estará em cada um de nós Perfeito O amigo Francis Lá de Vila Valqueire Francis Quando nós reencarnamos Trazemos uma missão A Fátima falou aqui no início A respeito da constituição Da família Isso é segundo as nossas necessidades Então se eu tenho necessidade De ajudar uma determinada pessoa Muito provavelmente Eu a recebo como filho Mas posso receber como amigo Como irmão Como pai Como mãe O importante é que façamos o bem Certo Francis? E que cumpramos a nossa missão Porque quase nenhum de nós Consegue cumprir a nossa missão plenamente Como lembrou aqui a Rosângela Somos maus servos Não cumprimos o nosso dever Ainda somos servos imperfeitos Ainda temos grandes dificuldades Tá bom Francis? Um grande abraço para você Cada um de acordo com a sua missão Com a sua necessidade Há quem fala aqui agora É Leila lá de São Gonçalo Boa tarde amigos da rádio Quarta-feira é o dia que vou ao centro Raramente ouço vocês na quarta Hoje porém não estou me sentindo bem E fiquei em casa Gosto do programa e aprendo muito com vocês Um beijo a todos E um abração ao senhor Djalma Gostaria de conhecê-lo Muito obrigado Dia 3 de outubro Lar de Frei Luiz Estarei a partir de 16 horas Lar de Frei Luiz Na Boiú Na Jacarepaguá A partir de 16 horas Isso em outubro Como você mora em São Gonçalo Leila Em novembro Vai ter o feirão Da rádio Onde eu estarei Onde o Djalma vai estar Se não me engano Não sei de cabeça agora Mas é no início de novembro Parece que dia 12 12 né 12 novembro Então vai estar lá o Djalma Eu, a Kate Todos os programadores Da rádio Muito provavelmente A Miranda também vai estar Então vamos estar todos aí Para nos confraternizar Lá no Café Literário No Café Literário Tá bom Leila? Um grande abraço para você Pois é E estamos fechando aqui O Djalma já me lembrou Que acabou o tempo Então a gente fica aqui Para responder a Janice Lá da Barra da Tijuca Na semana que vem Estamos agradecendo Mais uma vez aqui A Fátima e ao Djalma Ao Cláudio e ao Caio A Sheila lá do outro lado A você em casa Ou no trabalho Enfim, onde você estiver nos ouvindo Muito obrigado E fique agora Com o nosso amigo Eduardo Soutini Com a Casa de Francisco Acolhimento Trazendo aqui um programa Quente Maravilhoso De uma casa espetacular Que precisa também Da nossa vibração Da nossa prece Tá bom? Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro